Boa noite. Um pequeno grupo de jovens interrompeu esta noite o discurso de José Sócrates quando o secretário-geral do PS falava aos militantes de Viseu. Munidos de megafone, em faixas de protesto, os manifestantes identificaram-se como sendo a geração à rasca e acabaram com ocorridos do jantar do partido. A identidade política do Partido Socialista. É pacífico. Só queremos falar. Se me permitem, camaradas, se me permitem, camaradas, eu gostaria de fazer um convite às pessoas que agora entraram para jantar connosco. Não temos nenhum problema nisso. E como é sabido, nós somos o partido de tolerância e estamos no Carnaval. É Carnaval, diz Sócrates, mas alguém voa mal e os representantes do movimento geração à rasca foram corridos do salão onde o secretário-geral do PS se preparava para apresentar a moção que vai levar ao Congresso do Partido. Aqui eu fiz questão de dizer que era pacífico. Como puderam ver, fomos corridos a empurrões. Houve uma rapariga, amanhã é dia da mulher e houve uma rapariga hoje que levou um pontapé. Eu peço desculpa para não ter aceito o jantar, mas realmente já estávamos cá fora a levar pontapés a empurrões e até foi mesmo impossível. Como é óbvio, não vínhamos aqui para bater em ninguém, nem para ofender ninguém, mas saímos daqui agredidos, ofendidos verbalmente e acho que não é justo, porque nós só nos queríamos fazer ouvir. Os jovens que se dizem à rasca até tinham pago os jantares. O certo é que acabaram na rua. Dentro do salão, Sócrates continuava a reagir com bom humor à ousadia do grupo. Eu gostaria que eles tivessem ficado para jantar, parece que até pagaram o jantar. Eles somente tiveram pena, dizem que foram agredidos ainda por cima. Oh, não, pelo amor de Deus, eu teria o maior gosto em ser simpático com eles e achei uma belíssima partida de carnaval. É assim mesmo no carnaval. É isso que fazemos uns aos outros no carnaval. Os problemas deles são sérios, eles dizem que estão em condições de precariedade, em condições de trabalho, a geração à rasca. Não, com certeza, eu compreendo muito bem. Há muitos jovens, têm todas as razões para estarem preocupados. O primeiro impacto da crise económica é sempre nos jovens.